Fala, fala, meus queridos, aqui é o Tão do canal Tão Games. Gente, eu tô chocado até agora com aquele último bafo aqui, hein? Menino, eu tô muito chocado, eu não consegui nem fazer vídeo ontem. Porque, menino, não, assim, tô, assim, passada, mulher. Tô passada, não... Ixi, mulher, vou até deixar pra lá, mulher. Meu Deus do céu, que babado, mulher, que já tá preso, mulher. Meu Deus do céu, mas enfim, né, gente? Hoje eu vou falar sobre o Luna Rush, a atualização da fusão. E vou testar na prática, vamos ver, vocês vão ver como é que tá o sistema fusão. Vou dar uma fusão aqui, só pra dar um teste. Porque o babado tá babado, vamos lá, né, gente? Então já se inscreve aqui no canal, se você quiser ficar por dentro de todas as atualizações dos jogos NFT. De projetos novos, análise, fofocas, bafos, tretas e etc. Dá uma olhadinha nos últimos vídeos, pra ver se você não perdeu nada. E também me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e Discord. Todas as redes barbarizantes. Então, sem muita delonga, vai ser um vídeo mais rapidinho. Aqui, gente, o sistema da fusão, ele já foi liberado. Ele é o seguinte. O que você tem que fazer na fusão? Você vai escolher o guerreiro que você quer dar o upgrade. E vai colocar mais dois guerreiros, mais duas peitudas. Para o quê? Fazer a festa, né? Cada peituda que você adicionar, aumenta a sua taxa de sucesso. E custa um M-Luz. Custa bem pouquinho, né? Pra você fazer a fusão. Então, se você colocar uma peitura adicional, aumenta a taxa em 35%. Se você colocar duas peituras adicionais, aumenta 70%. Existe, né? 30% de chance de dar ruim. Então, pode ser que esse vídeo seja eu passando um mico vergonha, né? Por que eu vou fazer a fusão, gente? Porque eu já tenho uma conta completa com 15 personagens. E através do sistema de referência, eu consegui ganhar mais três bonecas, né? Então, ou seja, três pessoas entraram no jogo com o meu código. E aí, eu acabei recebendo mais três boxes de referência. Lembrando que pra você ganhar uma box extra, uma promoção que ela acaba no dia 20 do 3, né? Dia 20 deste mês, daqui cinco dias. Você precisa utilizar o meu código e fazer uma compra de, no mínimo, 10 bonecas. E aí, você ganha mais uma na faixa. Você vai ficar com 11 bonecas. E eu vou ganhar uma na faixa também, por estar te fornecendo o link. Vou deixar o link da minha referência aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser, né? Não gosto do sistema, porém, toda vez. No entanto, já que tem, vamos usar, né? Seria burrice se a gente não usasse, na verdade. E quem quiser usar para os amigos também, aproveita, né? Que dá pra usar pros amigos também. Lembrando que pra você ter o seu próprio link de referência, você já tem que ter uma conta aí com 15 guerreiras, tá, gente? Não tem como dizer, ah, tem o 10. Posso ganhar? Não, não pode. Tem que estar com 15. Então, eu ganhei as personagens. Minhas personagens já estão aqui, ó. Estou com 18. E aí, como vocês já sabem, só dá pra jogar com 15 personagens. E o problema de você ter mais de 15 personagens, que foi uma coisa que eu fiquei... Eu não digo chateado, mas eu fiquei surpreso. É que as que estão desativadas, elas não recuperam energia. Então, mesmo que esse sistema de referral, tipo, prejudica, mas não prejudica até a página 2, né, gente? Porque você ganha personagem mais de 15, mas você não pode usar elas. Aqui, ó, eu usei elas. E aí, deixei aqui só pra ver desativada, não recuperou a energia dela, ó. Tá vendo? Todo mundo já recuperou, menos ela. Então, tipo assim, não tem como eu deixar desativada, esperar recarregar e trocar o time pra gastar elas. Então, gasto energia uma vez e nunca mais uso. Vai ficar mesmo pro sistema de fusão. Então, é isso que eu vou fazer. Então, para a minha fusão, eu creio uma estratégia diferente de escolher qual que é a minha bonequinha que pode ser promissora com a raridade mais alta. Eu tenho essa bonequinha aqui, ó, que inclusive ela veio do sistema de referência, que quando ela bate, ela se cura. Ela é meio fraquinha, né? Tem pouco HP, mas eu acho que essa habilidade dela se curar quando ela bate, parece ser uma coisa promissora. Então, dentre todas as minhas, eu poderia até fazer uma fusão pra pegar uma épica, né? E tudo mais. Mas eu vou fazer uma fusão pra virar uma rara só. Porque eu tenho cinco raras. Então, eu ficaria com três times completinhos de rara. Porque eu acho que é uma boa coisa. Então, eu vou utilizar ela pra fazer a fusão. E vou colocar essas duas que são as mais fraquinhas que eu tenho, que estão desativadas, né? Que eu troquei o time, né? Fui lá olhar as skins, o dano pra ver e desabilitei as mais fraquinhas mesmo. E aí, eu vou colocar ela pra ser a guerreira que eu quero fazer o... a fusão, né? Pra ela aumentar a raridade, ó. Pra ela ir pra rara. E vou completar com as mais fraquinhas que são essas daqui mesmo, as mais cafonagens mesmo. E é o que tem pra outros. E a gente vai ver como é que vai ficar esses sistemas, se vai ficar bom ou não. Não joguei. Dá pra até jogar com ela depois pra gente ver se... Vamos lá, né, gente? Ai, será que vai dar ruim, mulher? Eu com suas aradas é capaz de dar ruim, mulher. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, se der ruim, depois eu tenho bastante moeda. Eu vou lá e compro mais. E completo de novo. Vamos ver. Vamos ver. Aí tem que pagar uma taxa, né? A taxa do jogo, a taxa do santo. Sempre assim, né, menina? Mulher, deu certo, mulher! Fusão com sucesso! Barbarizei! Iiii! Tô aqui para continuar. Tô dando barbarizante. Toda gatinha maravilhosa. E vai, e vai, e vai. Mulher, voltou uma pra mim. Ai, só queima duas. Então queima as duas. Que não deu bom. Olha, mulher, depois eu vou comprar mais uma. Deitar mais uma vez, hein? Será que eu boto uma dracônica? Será? Vamos testar ela. Vamos testar ela, gente. Vamos botar aqui. Vamos testar. Ela vai barbarizar. Então você bota a que você quer upar. Gasta duas. E só essas duas queimas, hein, gente? Achei que ia queimar as três. Não sei por quê. Burrice. Não. Só queima as duas mesmo. Vamos ver aqui. Então eu vou colocar ela. Barbarizante. Vou colocar essa daqui também, que ela é bem forte. E vou colocar uma virilha cavada. Porque as virilhas cavadas são fortes também. Olha, mulher. Olha, ela é 600 e pouco. Acho que era 180, aumentou 200. A vida dela também era ruim. Ficou boa. Melhor que a virilha cavada, inclusive. A expedida dela ficou uma merda. O dano dela deu uma aumentada. Eu acho que era 38, foi pra 44. Ela pegou essa skill S aqui que eu nunca vi. O que essa skill faz, mulher? Nossa, eu queria saber que... Deixa eu voltar lá no... No Guerreiras. Deixa eu ver essa skill Barbarizante que eu nunca vi. Não dá pra ver o que ela faz? A magia violenta sangrenta de rei que usou o sangue do seu ferimento. Cada 10% de pontos de saúde, perdido em batalha, ainda ganha dano. Quando critica, vim da velocidade de movimento. Olha, mulher. Ela ganha 10 pontos de saúde. Ah, quando critica... Não. Ih, mulher. Confuso esse negócio aqui, né? Aumentar 2% de dano, 3% de chance crítica. 2% de... Não. Recupera o equilíbrio da 22% do dano e aumenta 4% da velocidade. É, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, isso que eu nunca vi essa skill. Eu nunca vi mesmo, não. Totalmente nova, Barbarizante. Vamos ver. Ai, podia ser um jogo de estratégia, né, menina? Ia ser bem mais legal se fosse, tipo, um axe. Mais rápido, né? Porque axe demora muito. Deve me livre. Vamos ver. Vai, mulher. Mas já tomou... Começa... Começa... Ih, menina. Ela é fraquinha, hein? 44 danos só. Olha lá. Vamos ver se ela vai recuperar. Nossa, só 3! Pô, eu sei que ela ia recuperar uns 20, que ela ia ser maior Barbarizante. Mas ela pegou uma espada Barbarizante. Gente, ela vai morrer. Para, mulher! Meu Deus. Mas é uma safadeza, né? Foca a menina do meio só porque ela é loira. Olha que safadeza. Uma sacanagem. A mulher se curou 3. Será que eu joguei meus dinheiros no lixo, mulher? Joguei dinheiro no lixo, não. Foi só um, hein, Melus? Vai, gente. Também num. Meu Deus. Mas essa daqui é uma Barbarizante, viu? Nossa, ela... Essa daqui é a minha... Ai, minha mãe é forte. Eu devia fazer... Depois eu vou fazer uma nova fusão com ela. Vou fazer uma nova fusão com ela, com certeza. Vamos mais uma vez. Só para ver se vai ter chance dela se curar mais. Porque 3 só de cura, gente, muito pouco. Ai, meu Deus. Ela curava mais quando era comum, hein? Olha lá, já começou... Aí, 2? Só 2? Ah, não, gente. Mas esse negócio não serve para nada. Aí, ó. 2 de novo. 5 aí. 5 já deu uma melhorada. Nossa, que tristeza, gente. Olha, menina. Mas ela também apanha bem, né? Você viu? Já bateu 4 vezes nela. Agora não sou. Contra a skill, não há argumentos. É, gente. Uma tristeza, né? Uma tristeza. Eu acho melhor eu ter feito um raro virar épico, hein? Um raro virar épico ia ser melhor. Será que é a taxa baixa? Se eu quiser um épico? Vamos fazer um teste, gente? Não, teste não. Vamos ver. Ó, pelo menos eu pôr duas fases. A gente estava avarizando. Vou ver só se a taxa vai mudar. Vamos ver se a taxa muda. Né? Que faltou isso. Vamos ver. Vou botar ela aqui de novo. E aí vou botar as mais fracas que essas duas. Ah, menina, eu tenho que trocar. Esqueci. Bota essa. Eu venho aqui. Aí, ó. Agora vira épico e aumenta o preço, gente. Ah, agora aumenta o preço. Essa. E essa. Vamos ver. Ah, gente. Abaixa bastante o pouco hoje, hein? Eita, 54% de chance de dar ruim. Ih, menina. Que tenso, hein? É, então é, gente. É sobre isso. Quanto mais raro, mais menos chance de sucesso, hein? Aí você pode perder duas bonequinhas e dar falha, hein? Aí vai ser tristeza, hein? Então é isso, gente. O vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Não esquece de deixar o like. Vou ler o like, o like. Tchau, 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 tchau.